E aí galera, tudo bom com vocês? Então, tô aqui na cozinha Não tô aparecendo metade da metade dela Mas eu tô na cozinha Hoje eu vou fazer um vídeo Não é um vídeo de receita Sei lá, eu vou estar cozinhando Nesse vídeo e vocês vão ver Muito interessante Eu vou fazer um cookies Eu vou ver uma receita em algum lugar Eu vou deixar nos comentários aí fixado, né Caso alguém queira fazer Porque não vou estar explicando detalhadamente Que não é um vídeo de receita E eu não sou uma pessoa assim Que eu sei fazer coisas na cozinha Digamos assim, né Eu sei fazer o quê? Miojo brigadeiro Esse é o meu cardápio Cardápio da Stephanie Não sei se isso vai ser um quadro do canal Se eu vou fazer mais vezes Fala Stephanie na cozinha Cook with Stephanie Não sei Deixa o like aí se tu gosta desse tipo de vídeo E vamos começar Eu tenho aqui nesse caderninho a receita Os ingredientes tudo eu já deixei aqui separado E... É, agora eu vou seguir o passo a passo aqui Primeira coisa Mistura manteiga, açúcar mascavo, açúcar e cícero de baunilha Quer fazer pra mim? E eu falo Ai, fui eu que fiz A manteiga 125 gramas de manteiga Que eu derreti Mas era pra ser em temperatura ambiente E tava gelada Então eu vou ser derretida mesmo Que nojo Açúcar mascavo Meia xícara Aqui o açúcar mascavo Cheira muito Aqui meia xícara E açúcar normal 3 quartos de xícara Tá gravando? Sei que cê não é açúcar Ops Assim, pronto E a essência de baunilha Uma colher de chá Aqui, colherzinha de chá Nossa Cheiro bom De baunilha Por que será? Se olha o ovo batido aos poucos Mistura bem Tá, então eu tenho que bater o ovo Tenho que primeiro quebrar o ovo, né? Cadê o cheiro? Sumiu! Vou botar aqui Nossa! Meu Deus, sou muito boa Bater o ovo Isso Assim que se bate o ovo Ah! Que coisa feia É, óbvio Maria da paz Acrescente a farinha aos poucos E misture bem Pode ser na mão Ou na batedeira Na batedeira Uma xícara Agora sim, farinha de trigo Uma xícara Calma Aos poucos Deixa eu misturar Ah, agora tá começando A ficar mais com cara de cookie Uma xícara e três quartos de xícara Matemática servindo pra alguma coisa E agora bota na batedeira? É, na batedeira planetária Que eu não sei o que significa isso Mas a nossa é, não é? É A nossa é Vamos lá colocar a batedeira planetária Tá, agora aqui na sua batedeira Não vai voar, será? Posso ligar? Agora uma pausa pra colocar o fermento Uma colher de chá no fermento Tá bonito Tá doce também Pronto Ah, que coisa mais linda O cheirinho tá bom Olha, gente Que lindo Que massa linda Muito bonita Agora eu vou colocar as gotinhas de chocolate É pra ser 300 gramas Mas aí a gente comprou um pacotinho de gotas de chocolate Que vem só 100 gramas Aí a gente tava comendo um chocolate meio amargo Sobrou duas barrinhas A gente picou e colocou aqui Não dou 300 gramas ainda Mas eu vou ser isso aí Se bem que eu acho que tá bom isso aqui Pro tamanho da massa Não é que não tá muito grande Ai meu Deus Que coisa mais linda Pode ver? Agora Forma em bolinhas E assim forma o pré-aquecido Ih, tem que tá aquecido já Tá aquecido Agora, galerinha Olha só que bonito que está Agora eu vou pegar uma colher pra fazer Botar umas bolinhas aqui Tá bem feio olhando assim, né? Mas calma, vai ficar maravilhoso Sobrou um pouco Então a gente vai fazer duas formas Porque, né? Tá, galera A gente colocou aqui Aqui nessa forma de cupcake Mas vai dar certo E ainda sobrou massa Então depois a gente vai ter que fazer mais Vamos colocar no forno agora Tá, colocamos no forno E é pra aquecer por 15 a 20 minutos Tá ali 250 graus Bonitinho Olha só, gente Como ficou Isso aqui é aqueles prontos, tá? Da aldo, o coração Vem até que chocolate Olha que Que coisa feia Isso porque vocês não viram o do bolinho lá Que olha que ficou um bolo Mas tudo bem Tomara que fique bom É, gente Dica da Stephanie Não façam aqui Porque vira bolinho ou queima Mostra isso aqui Gente, eu sei que não parece Que vocês não vão acreditar em mim Mas tá muito bom As gotinhas derreter assim A gente esperou esfriar, né? Agora tá mais crocantezinho Tá bem cookies, assim Não parece, né? Mas tá muito bom Muito, muito, muito Façam E façam bolinhas pequenas Pra não esparramar tudo O grudão, tudo no outro E não façam em forma de cupcake também O grudão, tudo no outro É, gente